É muito normal, tanto o auxiliar de veterinário ficar inseguro, como às vezes até o próprio aluno de veterinário ficar inseguro. Acho que todo aluno de algum curso fica inseguro porque é algo novo, então a insegurança acaba que faz parte. Geralmente a gente tende a ficar inseguro diante de alguma situação nova, uma situação que você não conhece, você não sabe onde que é a clínica, como que é a clínica, quem é que vai estar lá na clínica, o que vai fazer, que paciente que vai chegar, o que eu vou ter que usar de conhecimento. Então assim, às vezes o aluno fica meio chateado, de nossa, eu estou muito inseguro porque assim, eu sou diferente porque eu sou inseguro. Na verdade ele não é diferente porque ele está inseguro não, ele está lá no comum, que é uma coisa assim, que faz parte. Eu já até comentei aqui em outros podcasts que eu, no meu sexto período de medicina veterinária, ou seja, três anos de faculdade, quando eu fui fazer o estágio, o meu estágio, não ainda, não estava na carga obrigatória, né? Eu não sabia tirar o sangue, eu não sabia aplicar uma injeção. E eu fiquei muito insegura porque, poxa, eu estou no mais da metade da graduação de medicina veterinária, não sei coletar, não sei fazer isso, mas chegar lá, o veterinário vai me xingar, o veterinário vai falar isso, vai falar aquilo, eu não sei fazer nada e eu, super insegura. Então é uma coisa normal, faz parte de todo aluno, é um mix, na verdade, né? De estou insegura e, ai meu Deus do céu, vou para uma clínica. Então assim, é as duas coisas, sabe? Então é normal, não é difícil ficar triste porque está insegura. Obrigado.